Música Eu vou começar com Roberto Figueiredo Roberto Marquinhos Figueiredo Boa tarde Boa tarde Inimigos da nossa saúde podem se esconder onde menos a gente espera E promover um atentado com consequências trágicas No caso de palmito, caso você não trabalhe direitinho com ele Não ferva antes de comer isso, pode levar até a morte Música Chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa Ninguém é melhor do que Dr. Bactéria para dizer o resultado E claro, o que devemos fazer para driblar essas pestes Música Como lavar os alimentos para tirar esse veneno Mais do que isso, como saber se eles realmente trazem perigo para a família Quem dá as respostas É o nosso Dr. Bactéria Normalmente os micro-organismos estão onde nossa vista não alcança Sem querer nós os convidamos para entrar em nossa casa E só nos damos conta que eles se tornaram hóspedes Quando eles se instalam em nossa cozinha e se tornam visitas inconvenientes É, o que acontece é o seguinte Quando você pensa em bactérias, falando em residência, falando em lar A primeira coisa que você pensa é banheiro Ah, falando em bactéria é banheiro Sendo que o banheiro é o local mais limpo que você tem na sua casa O local mais contaminado, mais cheio de bactérias é justamente a cozinha Por quê? Porque todo dia você está recebendo hortaliças, alface, está recebendo frutas Está recebendo carnes, aves, carnes de boi, bovina Quer dizer, vários tipos de carnes, peixes, tudo Então todos esses materiais eles trazem bactérias, trazem germes Afinal, a maioria dos lares brasileiros tem um sanitário para toda a família Depois de um dia de entra e sai da turma toda É bom caprichar na limpeza, né? E esse é o alerta do hoje em dia e do Dr. Bactéria Dr. Bactéria novamente caçando bactérias E hoje com a Thaísa, né? Que vai nos ajudar nessa tarefa Vamos lá, Thaísa? Vamos lá Temos então o Dr. Bactéria para passar essa... Agora, você já deve ter adivinhado qual foi a outra visita importante no Big Brother Acompanhe a blitz que o Dr. Bactéria fez na nave Big Brother Esclarecimento sobre a Influenza A H1N1 A nova gripe mudou de nome Chama-se Influenza A H1N1 Está na hora do Dr. Bactéria Você que está amanhecendo agora e adora um cafezinho Você sabe que o cafezinho que o brasileiro tanto gosta Muitas vezes fica na garrafa térmica que você tem na sua casa Que tem no trabalho E aí, como limpar essa garrafa? Mas o repórter Douglas Camargo e o Dr. Bactéria Mostram agora como cuidar da beleza sem colocar a saúde em risco Vamos ver? Dr. Bactéria, você tem um bichinho de estimação? Então, toma cuidado Porque a Bactéria pode estar no seu bichinho de estimação também E aí passa doer Bem, melhor do que eu É ele que entende Vai, Dr. Bactéria, manda balançar Esse poderoso Dr. Bactéria, gente Ele, realmente, quando ele chega, ele é um sucesso Hoje é esse E para esclarecer essas e outras dúvidas, eu converso com o Dr. Roberto Figueiredo Mais conhecido como Dr. Bactéria Tudo bem, querido? Tudo ótimo Beijar, gente É muito bom Mas, preste atenção Nos riscos dessa prática tão gostosa Com a reportagem do nosso Dr. Bactéria Acompanhe Bem, nosso convidado especial, Dr. Bactéria Com a troca dos filtros de ar condicionado e ar de cabine dos veículos Depois de conhecermos todo o processo de colete e controle de qualidade de oleipetânea Chegamos ao mais importante Você A esterilização é fundamental na prevenção e controle de infecções no serviço de saúde Microorganismos patogênicos Microorganismos patogênicos são aqueles que podem causar doenças A pasteurização proporciona uma segurança alimentar Pois o calor do processo destrói os microorganismos patogênicos, inclusive a salmonela Tem que lavar bem as mãos antes de encostar em qualquer coisa Eu recomendo o novo Detol No Touch Últimas notícias Um novo purificador está tornando a água suja dessa represa segura para beber Será que isso é mesmo possível? Beberia a água da represa? É isso que vamos ver hoje no Desafio Pioreti Caraca 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 입니다 Paraná Plata Cl internationally Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.